Salve galera do Youtube, eu sou o Luz que mano, saiu o David R do Wild Rift E meu parceiro, não podia deixar trazer porque mano, primeiramente, vocês estão lendo aí a legenda do que o Carinha tá falando Eu queria pedir desculpa a vocês, beleza, porque eu errei, nada de Orden confirmado, nada de Atrox, mas eu acertei na Yumi, hein Na Yumi mano, então já vamos começar, vindo as coisas novas que vem, galerinha, novo Riot Pass que tá vindo por aí E vai ser, bom pelo visto Tá ligado? É o último World Pass Opa, calma aí chat, bora falar logo aqui do, dos dragões né, que vai dar uma mudada Chat, se o Darius tava, tá forte mano, tá aguentando a trocação com esse novo esquema de dragões Que não vai vir agora na nova atualização, eles já confirmaram que daqui a alguns meses, então acredito que seja lá pra abril Mano, o Darius vai ficar um monjo, como funciona galera, como funciona? Primeiro que é simples assim Cada dragão vai dar um efeito de alma, esse efeito de alma é tipo um buff a mais dragões, você ganha um buff do dragão, você vai ganhar um buff do buff Incrível? E eles também distorcem um pouquinho as rotas, ok, eles distorcem o mapa em si Dragão infernal, destrói paredes, queima arbustos, dragão da montanha, cria novas coisas no mapa, novas paredes Dragão do oceano cria mais arbustos e dragão das nuvens dá mais buff no mapa de velocidade de movimento Se você entrar em certas áreas do mapa, beleza? Mano, isso vai ser muito bom, isso vai dar uma quebrada e uma disputa maior pro dragão Agora o jungle debilhoide que fica focando arauto em vez de dragão, já era, porque os 4 dragões são importantes agora Ok? Pelo efeito da alma mano, o efeito da alma do dragão tá muito roubado E meu parceiro, que delícia Eu tava copiando lá, eu gravei tudo pra soltar aqui pra vocês, beleza? Quando sou besta, né? Quando sou besta Ó, mano é muito bom, velho, é o buff de defesa que essa praga ganhou Maluco E ó, só vou dar spoiler, assista o vídeo até o final, galerinha Porque além de vocês estarem vendo aí o vídeo É... tem dois novos personagens que ninguém imaginou que viria pro jogo, beleza? Dois novos mano, que eu amei Caraca, eu tô muito surpreso E vai mudar muita coisa no Air Drift, cara Eu vou virar man com um deles Quando vocês verem, vocês vão pirar a cabeça de vocês, chat Assistam até o final Como eu falei aí, ó, mais algumas informações daqui a alguns meses Beleza? Sobre os dragões Acredito que até abriu, chat Não veio nenhuma runa Isso me desapontou bastante, chat Beleza? Vamos falar agora do 7 Todo mundo já sabe que o 7 vem E mano, eu tô muito chateado Porque eu achei que deveria vir runas ou builds Pelo menos uns dois ou três itens, mano Eles não citaram nada E isso é bem preocupante Até porque o jogo tá com uma deficiência de item tenebrosa, tá ligado? Comparado ao PC, tem bilhões de runas Comparado ao World Rift, mano Mas o 7 vai vir brabo, mano Pelo visto o 7 vai fazer uma raivinha E como eu falei pra vocês, a Yumi também não dá nenhuma novidade Eu citei no vídeo passado e já pedi desculpa pelos... Pelo... Pela minha errada, né? Também não podemos acertar tudo, cara Mano, Yumi tem que ser ban Tô avisando pra vocês Não deixa a Yumi passar open Senão ela vai acabar com a sua ranqueada Yumi é metabon 7 Ainda vai, dá pra matar Mas a Yumi, mano Bane essa praga Porque vai acabar com a bootlane Escuta o que eu tô dizendo Ó Estão trabalhando pra trazer todos os personagens que a galera gosta É, até agora não trouxe o meu chaco, né, mano? Até agora nada do meu chaco E eu, hein? Achei chato diminuir o número de personagens, mano Chatão isso Deveria ser mais Não menos, né? O Riot Games Como eu falei O Shen, mano O Shen é muito roubado, mano Eu amo jogar de Shen Eu jogava no PC E é uma delícia Tô muito feliz com o Shen Vindo pro Riot Rift E também a Karma Que é um ótimo suporte E também dá pra fazer mid Como eu falei, ó Novo passe é o do Galho E até que fim É a última temática Do Explorador, mano Tava na hora já Chega de explorador Muito feio Agora, chat Se liga nisso O próximo tipo Parece alguma coisa com Quadrinhos, HQ Tá ligado? De rua Isso tá muito da hora E eu acredito que Seria na pegada do projeto Dos skin projetos Pelo que apareceu ali Eu acredito que seja nesse naipe aí Se for vai ser muito foda Desculpa a palavra Galera, não esquece Deixa o like nesse vídeo, beleza? E se inscreve se for novo Mano, meu conteúdo é de gameplays Mas como é David e Ari E a galera quer muito saber Minha opinião Eu tô trazendo esse vídeo Porque vocês mesmos pediram, beleza? Hoje em 7h30 tem live Conto com a sua experiência Eita, com a sua presença Na live de hoje, beleza? E outra coisa Dá uma olhada no canal, mano Tem um monte de conteúdo Eu garanto que um deles Você vai curtir Ó, eu não gosto muito Da guild chat Não achei nada relevante Sobre a guild, na real Skins e eventos Valeu a pena a TV Eu já tava Será que vai vir outra skin do Dados? Mas não, chat Não, dessa vez não, hein? Dessa vez não Calma, calma Acabou de sair uma, galerinha Agora eu gostei das skins De algumas E achei outras ridículas, mano E vocês vão concordar comigo Eu aposto Que tem skin E o Iron Drift Tá ridículo Dessas que vem, mano Eu achei muito feio Aí já tem Isso aqui já tem Mererê Acabou de sair recentemente Então fala que vão se basear Pra fazer novas skins Que já tem, tá ligado? Só pra quem não entendeu Ó N Cupido Mano A Yumi já vai entrar com skin Olha essa skin do Kenny Que linda, maluco Malphite também Tá bem da hora Tá linda a skin do Kenny, mano Agora A do Olaf O Olaf, mano Tá uma delícia, mano A do Pantheon Eu tinha no PC essa do Pantheon Mano Riot Mandou bem A do Ficha feia Ziggs tá feiona também Gostei Gostei não Da do Ziggs Agora Pantheon Olaf Tá linda Kenen Gotosa Agora me respondam Pra que essa skin aí Do Timo, maluco Pra que Timo, mano O Timo virou um gato Que... Meu Deus do céu Diana Diana XA O Sete Tristana Todo mundo já sabia Porque vazou isso daí A do Sete Achei feia, hein Chate Se for a única dele Decepcionante Decepcionante mesmo Achei feio, né Agora, galerinha Vamos falar um pouco Sobre o competitivo Mano Enquanto vocês estão vendo Aí na tela Eles falam sobre o competitivo Que vai vir vários campeonatos Até campeonatos exclusivos Pro Brasil Eu tenho um campeonato Exclusivo do Brasil Agora Então se você sonha Em ser pro play Mano Se dedica Se esforça Entra em OneQ E faz o seu nome No cenário Que a hora é Esse é o ano Pra você brilhar, mano A partir de agora É que o Mundo competitivo Do World Rift Vai explodir Então Deem o seu melhor Para de trollar as rankings Se esforça Pra que um dia Você seja reconhecido Pelo seu potencial Não por ser um Debiloid Que fica ferrando O jogo dos outros Entendeu Simples assim Joga duas ou trio Time fechado Mano Dá o seu melhor E mostra pra quem Você vê E que você não tá jogando Só por jogar Galerinha Vamos lá Minha opinião agora Sobre isso Eu achei que Deveria ter vindo Pelo menos umas Duas runas diferentes Os cinco itens Beleza É algo que faltou Bastante Que tá necessitando O jogo tá precoce Disso, mano Tá bem triste Nessa parte E eu acredito Que deveria ter vindo Tá ligado O jogo precisa disso Necessita É Outra coisa Deixa eu ver aqui Chat Me surpreendeu Eu não vi o Aatrox Nem o Orne Eu tava muito confiante Que eles iam ouvir Já pedi desculpa Por ter errado Feio, né Errar o humano Agora o Shen E a Karma Foi ótimo A Karma Porque dá pra fazer Mid E Sup Tranquilo Agora o Shen, mano Ele é top Jungle Tem gente que tá Aqueles suporte Tem gente que é Bom com ele Faz ele mid O Shen é muito bom E eu acho que botaram ele Pra dar uma quebrada no set E conseguir lutar ali Porque ele ganha um escudozinho Uma armadura Bem roubada Fora sua ultimate Que é um teleporte Então não precisa fazer Teleporte de Shen Tá ligado Shen é um personagem Bem roubadinho E o inimigo mortal dele Zedon Delezedon Galera Quando chegar A paradinha dos dragões Vai dar uma quebrada No jogo, mano Porque vai ficar muito Agora Muito bonito Beleza O set Shen Karma E Yumi Vem tudo junto Se eu não me engano Na atualização 3.0 Eles não especificaram ali Mas eu acredito que sim Então Vai vir muita coisa nova E eu acredito que agora A gente vai dar uma Uh Virada Por que? Katarina Irelia Akali Vão começar a passar Open Beleza? Porque a galera Vão priorizar Bani Shen 7 E Yumi De certeza Karma mais ou menos Agora Shen 7 e Yumi Vai ser metabano No inicio Depois vai ser só Yumi E vai passar mais o 7 E o Shen E mais pra frente Quando a galera Já tivesse adaptado Vai começar também A sair a Yumi Então no começo Eu acredito que esse Vai ser o metabano novo Então vai ter muito Personagem passando Ah Luz Mas são das bans Beleza Só aí já foi embora 4 Ou 3 pelo menos Que dá pra 3 personagens Que eram muito banidos Antes voltar pro jogo Então acredito que vai vir Novos buffs Pra alguns personagens Pra eles entrarem De novo no jogo Porque tem muito personagem Que tá muito fraco Aurelio Só na Meu Deus do céu Um Minho Beleza Tem personagens Que precisam ser nerfado Como Fiora e Irelia Que ainda não Ainda tão muito roubada E mano Acredito que Essa temporada Tá boa Na real Agora me motivou A querer jogar Eu tô com vontade De acabar esse vídeo aqui Eu vou meter as caras Na solo Q E vou subir de ranking Porque ó Competitivo Anota O Lusca Vai entrar Pro competitivo Beleza Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até aqui Tchau Tchau Beijão Espero vocês 7.30 na live Lá a gente falar mais sobre isso E até a próxima Seus lindos